Fala, rapaziada! Aqui é o Davi Fernando. Agora vamos jogar esse jogo, é Supervivência. É o nome dele. Pra poder jogar uma nova mobilização. Aqui só é a minha água aqui. Isso aqui não pode botar na água. Morre. Pode desmolver um balão aqui. Tá quase carregando. Isso aqui são meus baús. Aí, o baú. Aqui nesse canal aqui, eu não preciso muito. Eu preciso de um peixe. Agua, bata pega. Agora eu... Eu peguei esse baú aqui agora. Esses baú aqui que eu peguei. Mas isso aqui é muito pago. Tem que ter muito dinheiro. Aí, cai na água. Tá muito pago. Aí, o que eu posso fazer? Eu acho que eu vou assistir o vídeo pra poder acelerar mais rápido. Só que eu não tenho muito dinheiro. Só que eu não tenho muito dinheiro. Então, agora eu não vou assistir o vídeo porque eu não tô aqui agora. É que eu não tô muito. É que eu não tô muito. Animaté de alguma coisa? Peguei. Peguei. Eita, peguei. Eita, o tubarão. Eita, já tá quase ficando de noite já. Já. Pela primeira vez tá ficando de noite. O que é isso? Aí, eu tô morrendo. Por que eu tô morrendo? Vou olhar aqui pro meu mapa. Eu vou olhar. Meu mapa. Aqui. São todos aqui. Eu vou ter que chegar na ilha. Só que eu não consigo chegar. Ficar lá na ilha. Não é possível, meu amigo. Bom, eu posso mudar. Aí eu vou tá aí. Eita. Pegar dois aqui. Agora é só esperar isso aqui, galera. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, né, galera. Agora, o nome do jogo, galera, é... Rafishiti. Aí... Do... Aqui do Supervivente, galera. Então... Agora... Aqui... Deixa aqui seu... Deixa aqui seu joinha, galera. Que alguém teria a gostar muito do meu vídeo. Então, galera. Então... O... O... Obrigado.